Música A todo momento que eu estava no octavo, eu vi um demônio atrás dessa moça, querendo trazer para ela uma depressão muito profunda E olhando para ela, é impossível falar isso Mas essa moça tem sofrido ataques internos, só ela e Deus, só ela e Deus Deus diz, nada que atinge a tua família do passado, não é que atinge a minha disciplina com o sangue de Deus E você vai entender aquilo que Deus abençoe a nossa vida Muita gente vai ter que chamar de doutor, é uma relação Na tuas mãos vem cura, o que eu preparei pra você? Música Tu tá se dedicando, tu tá estudando, e breve vai se mudar Eu vou te levantar, eu vou te levantar, e até escritório vou te dar, confusão por aquele lugar Música Mas por esses dias o menino tem perturbado no coração Queira que você desiste, tá? Música 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 Lúcia Ela fala É É um tempo de dupla Hoje está isso Hoje está complicado Essa moça está aqui na beijinha Pela misericórdia de Deus É um cansaço físico e emocional Muito grande Já era assada para essa moça ter ido embora Comitiu Já era para ter ido embora Parece que foi um varão que se engolou Ela tornou vindo, vai ficar É porque Deus quando quer falar Para uma pessoa, Deus segura Deus falou E há um anjo aqui que protege dela Porque há um demônio atrás dela Mas é como se eu tivesse quando eu cheguei E esse demônio gritou Esse demônio gritou e me xingou Tirar a mão dela, desgraçar e vou matar ela Só que Deus fez isso para mim E vai ter uma hora que eu vou sair Eu vi como se fosse um jaleco branco E o jaleco se engolou A barra marchando, a bebê faça E nós dizemos que eu estou louco e me excluindo com as mãos A barra marchando, a barra marchando, a raça A barra marchando, a raça Porque esse sonho não é meu Esse sonho é meu Eu vou trazer a providência Eu vou trazer o recurso Porque eu vou te passar A melhor faculdade desse estado A todos aqueles que soubeu A barra marchando, a barra marchando A barra marchando Só que é engraçado, sabe? Que esse misturinho que estava na mão dela Primeiro costurava o coração dela Porque a barra marchando Foi um presente para essa moça Porque ela foi tão finida Mas tão finida Que o jaleco queria roubar E ela parava relacionamento É, esse cara foi lá no Anauim Só que Deus disse para ela assim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descança em mim Começas por mim O que eu tenho É bem melhor Pois só é ser Se eu sinto amanhã Então é ser Jesus nunca nasce O coração Quando eu morri Se eu sinto amanhã Já está abriu o papo? Hã? Tem meu telefone? Meu whatsapp? Conversa comigo Prova a lei social? Hã? É tudo mentira pra fazer Hã? Mas como é que é verdade? Vocês se me conhecem? Está comigo a Sara Está comigo o Tiago e a Sara Quando eles te fazem? Tchau no canto Tchau no canto Tchau no canto Tchau no canto Não Não vai ser mesmo Tchau no canto Boa graça Vou dizer de novo Tem gente que vai precisar Passar por várias faculdades Pra receber o que Deus já te deu Glória a Deus Vai para teu coração Há um tempo de prova